E aí, pessoal, tudo bem? Pegou de surpresa fazer um stand-up aqui pra vocês? Mentira. Não, mentira. É um prazer estar aqui, de verdade. De verdade, no sentido que, mesmo com toda essa perseguição, esse linchamento foi das coisas mais feias, mais horrorosas que a gente já viu a imprensa fazer, que eu já vi, pelo menos. Achei nojento, enoja de verdade o que aconteceu. Ao mesmo tempo, é muito bonito porque reuniu pessoas ao lado de alguém, enfim, por uma causa. Uniu pessoas de partidos diferentes, de idades diferentes, das vezes cidades diferentes. Eu vejo pessoas em São Paulo compartilhando coisas indignadas, enfim. Uniu, eu acho que o Brasil, de alguma maneira, a favor de uma coisa que é muito bacana, que é o Marcelo Freixo, a favor da liberdade. Eu tenho muita honra de ter certeza que eu estou do lado certo dessa luta, assim como todos nós. Eu vi só pessoas muito legais aqui e eu acho que isso é um ótimo sinal. A gente está do lado bom, do lado certo da vida. É isso. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.